O que vocês queriam, o novo cartão de crédito da bandeira Mastercard, sem anuidade nenhuma, ainda vai devolver em cashback, tanto em grana real, quanto em bitcoin, e aí vamos ver, eu fiz um pequeno vídeo, tá bom? Para vocês darem aquela olhada, o cartão de crédito é muito lindo, vamos dar aquela olhadela, e aí vocês voltam aqui para eu explicar mais coisas, ok? Vamos lá? Aí pessoal, o novo cartão Mélios, como é que ele é lindão, tá vendo? Brancão aqui, bandeira Mastercard, muito bonito, gostei bastante, aumente suas chances de ter o novo cartão de crédito Mélios, é grátis, sem anuidade, com cashback nas suas compras, e uma experiência 100% Mélios para você, tem acesso antecipado, quer dizer, você clicar aqui e vai vir um formuláriozinho, tá? É, sem burocracia, cashback e criptoback, cartão internacional, assinaturas online, saque do banco, saque, banco 24 horas, e compras parcelada Fique ainda mais perto de ter o novo cartão Mélios, em breve, de um jeito fácil e transparente, que só o Mélios pode oferecer Cartão sem anuidade e sem gasto mínimo mensal, você usa e ganha cashback ou criptoback Cashback é dinheiro de verdade, para usar como quiser Cartão internacional, faça as compras em qualquer lugar do mundo Cartão digital, não espere seu cartão chegar para começar a usar Envie e receba pix totalmente grátis Mais segurança, todos os dados do seu cartão Fica apenas no aplicativo do Mélios Ah, galera, muito bonito, hein? É, já pensou em ganhar criptoback? Em breve você vai poder usar o seu cartão de crédito e ganhar cashback também em bitcoin E outras ações de criptomoeda Na nova experiência Mélios, você terá a liberdade de explorar todas as possibilidades do seu dinheiro E o melhor, de graça, você não paga nada para usar Ah, maravilha, hein? Como funciona a lista de espera? Ainda estamos construindo um novo cartão Mélios Com tudo o que você precisa e ama em um cartão de crédito Os convites serão liberados aos poucos E quem está na lista de espera terá prioridade Além de mais chance de aprovação Ó, galera, vamos correr então Quer aumentar suas chances de aprovação? Você fica ainda mais perto do nosso novo cartão de crédito Ao usar o Mélios para fazer compras online E indicando para outras pessoas Usar o Mélios é gratuito, aproveita Tá vendo aqui, galera? Esse aqui é o seguinte, ó Você indicando o Mélios e usando o Mélios Você terá mais chance de você ter o cartão de crédito Mélios Você fica ainda mais perto do nosso novo cartão de crédito Ao usar o Mélios para fazer compras online E indicando para outras pessoas Usar o Mélios é gratuito Aproveita! Vamos lá, galera! Quanto tempo vou ficar na lista de espera? Aí você clica aqui Ainda não temos um prazo certinho Para o lançamento do novo cartão Mélios Mas relaxem Que assim que sua vez chegar Vamos te avisar por e-mail E pelo novo aplicativo Dica Chame as pessoas que você conhece Para a lista de espera E fique mais perto do novo cartão Mélios E todas as outras novidades Que estamos preparando É legal, gostei Gostei, gostei, gostei Legal, legal, legal Agora vamos clicar aqui, então Aí, galera, tá vendo aqui? Aí dá esse aqui, tá? Aí vocês colocam nome, cpf, e-mail, celular E entrar na lista de espera E aí? Então, galera Novo cartão de crédito Mélios Vocês gostaram? Então Indique o Mélios Cada vez mais vocês indicarem o Mélios Mas na frente da fila Vocês passam Para ser logo aprovado Nesse cartãozão lindão Totalmente sem anuidade Vamos lá, galera Vamos indicar o Mélios Para o máximo de pessoas Para vocês serem logo O primeiro da fila Ok? E tá aí logo passando aí Sendo feliz da vida Com esse cartão de crédito Lembrando, igual falou lá No site, tá? Não tem uma data pré-definida Mas Você será o primeiro Se você indicar bastante Eu espero ter ajudado vocês aí Muito obrigado e Fui!